Senhores, nos últimos dias nós tivemos aí uma grande decepção, que foi o The Day Before Quer dizer, eu não sei se eu posso dizer que foi uma grande decepção Porque muita gente já estava com hype lá embaixo, a zero, que era o meu caso, por exemplo Eu já estava sem expectativa nenhuma sobre esse jogo, com tantos tropeços que ele teve aí Mas digamos que sim, ele foi sim uma decepção para muita gente Porém, ainda temos muita coisa para comemorar em dezembro Principalmente com relação ao lançamento do Tarkov Arena, que já foi lançado aí Tem alguns problemas, eu vou fazer um vídeo a respeito aqui, dedicado a isso Logo, logo está saindo aí A gente teve também o update do Six Days em Faluja, que está super interessante E eu vou trazer também conteúdo específico sobre ele Mas esse vídeo aqui é para falar sobre aquela atualização gigante do Ready or Not Que eu já falei em um outro vídeo, então vamos lá dar uma olhada Ok, beleza guerreiros? Como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui Eu sou o William Roth E hoje é dia de voltar a falar sobre o Ready or Not Como eu disse, eu já fiz um vídeo a respeito aí, alguns dias atrás E eu já tinha também falado sobre esse novo update, né, do 1.0 Mas eu quero voltar a falar sobre ele, agora que eu comecei a jogar, já joguei um pouco E vamos começar esse vídeo aqui, já meio que tirando o elefante branco da sala aqui Que é em relação à questão dos problemas, né Principalmente os problemas em relação a desempenho e tudo mais Eu vi que algumas pessoas estavam reclamando sobre isso Eu não vou poder falar com propriedade sobre isso Porque, sinceramente, eu não tive nenhum desses problemas É importante a gente lembrar aqui que existe uma recomendação De que sempre que chegar um novo update Principalmente um update gigante, como é o caso desse Que você desinstale o jogo e reinstale ele totalmente, ok? Esse negócio de você só atualizar, às vezes dá problema E aí, de repente, pode ser esse aí o problema que você deve estar enfrentando Então desinstala o negócio, reinstala ele novamente E torce aí pra tudo funcionar da forma correta, né Pelo menos comigo, como eu disse, tá tudo ok, beleza? É importante lembrar que essa aqui não é uma análise definitiva, beleza? Eu testei algumas das mudanças aí, joguei, porém não joguei muito Esses dias aí tem sido bem corrido Mas eu joguei, testei aí algumas mudanças da atualização Mas tem muita coisa, tem muita coisa pra gente perceber E aí o certo seria mesmo eu fazer um vídeo de análise Pegando todos esses detalhes e, enfim, dando uma esmiuçada no negócio ali E eu pretendo fazer esse vídeo também, né? Se esse vídeo aqui for bem, é importante dizer isso também Vamos dizer assim, se esse vídeo passar dos 500 likes aí Aí eu trago essa análise mais aprofundada Beleza? Tudo certo assim? Então vamos lá O que é que eu tenho pra dizer aqui como minhas primeiras impressões, né? Em relação ao novo update aí do Ready or Not E o que eu posso dizer é que, pelo menos aqui como minhas primeiras impressões É que sim, o jogo ficou realmente bem melhor Como eu já suspeitava que ficaria Ele realmente ficou bem melhor Principalmente em relação a IA Os NPCs, eles estão reagindo de forma bem mais orgânica Isso também é verdade Não ficou perfeito Eu vou falar aqui também sobre alguns pontos negativos A gente vai chegar lá ainda nesse vídeo aqui, ok? Eu já tinha um tempo que não jogava o Ready or Not E realmente a impressão que eu tive voltando a jogar E que eu tava jogando um jogo novo, né? Mudou a interface, os ambientes, os mapas, eles foram aprimorados Eu vou fazer um vídeo de análise melhor, como eu disse Mostrando tudo e tal E aí eu trago todos esses detalhes bonitinho Eu quero fazer também umas lives jogando ele com o squad aqui Só que esse mês de dezembro realmente foi tenso Tem sido tenso, né? Na verdade é uma correria absurda, vocês não têm noção Então, desde já, eu já peço desculpas aí Passei quase uma semana, né? Sem postar direito, com uma regularidade meio esquisita aí Mas logo, logo a gente volta ao ritmo normal, ok? Então, fiquem tranquilos No mais, como eu disse, eu tô gostando bastante Recomendo que joguem, caso não tenham jogado ainda Caso tenham o game, voltem agora mesmo pra poder jogar O update tá lá, é gratuito Vai lá, atualiza, joga E pra quem não tem ainda Essa é a hora de adquirir, beleza? Corre lá e compra O jogo teve um aumento aí, afinal de contas Essa é uma atualização que tira o jogo do acesso antecipado E agora, de fato, o jogo foi lançado, né? Chegou com tudo e realmente tá com cara de triple A até, né? Chegou campanha, chegou um monte de coisa Novos modos de jogo e tudo Olha, ficou bem robusto E sem falar que tem muita gente jogando, né? Pra um jogo que é focado no co-op Isso é super importante Tem bastante conteúdo pra explorar e tal Enfim, pode comprar sem medo, ok? Tem uma outra coisa aqui Que eu acho importante Que a gente mencione nesse vídeo Assim, logo no início aqui Eu citei o The Day Before nesse vídeo E eu vi muita gente Com tudo isso que aconteceu recentemente Aí eu fiz dois vídeos aí Falando sobre o The Day Before E eu vi nos comentários Algumas pessoas Meio que defendendo a Fantastic, né? Que é a desenvolvedora do The Day Before E aí o pessoal justificando ali A cagada toda que os caras fizeram Dizendo, por exemplo Que é porque os caras Tem um estúdio pequeno São poucas pessoas É pouco investimento e tal Então erros podem acontecer Esse tipo de coisa Não é exatamente assim Os caras eles estavam de má fé Desde o início A gente já tem várias evidências disso E além disso A gente tem aqui Uma grande ironia Nessa história toda Porque o estúdio Que tá desenvolvendo o Ready or Not Ele também é bem pequeno Na Void, no caso, né? E ele tá recebendo Essa atualização aí Incrível É um negócio realmente Bem irônico Isso mostra que Quando a desenvolvedora Trabalha direito Quando os caras querem fazer O negócio funcionar Eles conseguem Então parem de defender A Fantastic, ok? Esses caras eles Não merecem Todo esse esforço De vocês aí Beleza Eu falei agora há pouco Sobre os pontos negativos E também tem Algumas coisas Que eu já pude perceber Então assim Claro que iriam existir Também pontos negativos Pra observar também aqui E eu não vou esconder eles Lógico Mesmo gostando demais Do jogo Eu não vou esconder esses pontos Eu já comecei o vídeo Aqui falando Sobre algumas Das reclamações Que estão rolando por aí Que é em relação Ao desempenho do game Algumas pessoas Estão reclamando disso Mesmo que eu não tenha Tido esse tipo de problema Eu percebi que muita gente Está reclamando Então é importante Pontuar aqui Agora uma coisa que sim Que deu pra perceber Mesmo sem bugs E sem problema De performance e tal É mais uma vez Em relação a EA A EA ela melhorou muito Desde que esse jogo Ele saiu em acesso antecipado Ele foi lançado Em acesso antecipado Lá em 2021 Então ela melhorou Um pouco de lá pra cá E tal Com esse novo update Ela melhorou bastante também Tudo certo Mas a gente ainda tem Muita coisa Que é bem frustrante Como por exemplo Os inimigos Que conseguem ver a gente Através das janelas Eles continuam muito Overpower mesmo Então eles veem a gente Através das janelas De vidraça De fumaça De poeira De neblina Os caras eles tem Uns olhos assim De águia E aí logicamente Eles já saem Atirando pra matar E a mira desses caras É um negócio absurdo Eles não erram o tiro É só headshot Podem pra todo lado Aliás Até no fogo cego Eles tem uma precisão Absurda Assim De repente Pode até ser interessante Em relação ao desafio Mas que é bem roubado É E é bem frustrante também Isso aí não tem como negar Beleza? Inclusive é por isso Que a gente vê tanta gente Correndo atrás de mods Aí pra poder ajustar Algumas dessas situações E aí no caso A gente tem os mods O Suspect AI E o No Crack for AI Que deixam a IA mais realista Digamos assim Dá uma nerfada nela Porque realmente Em alguns momentos Ela fica bem OP Mas deixa Digamos assim Deixa mais equilibrado o combate Vamos colocar dessa forma Beleza? Comenta aí embaixo O que é que vocês estão achando Se já estão jogando Nesse novo update Dá uma olhada aí Diz o que é que vocês estão achando Comenta aí Vamos conversar Beleza? Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima